A quem me ofendeu Quem veio contra mim, veio meu Deus O que farei em meu tempo Com quem já machucou o meu coração Se a mágoa está guardada em mim Sou preso, sou refém do que é ruim Meu Deus, me ajuda a perdoar Me dá libertação Da mesma forma como tu me amas Pai, eu necessito amar também Deixo as cargas pra trás Mágoas vou esquecer E assim viver Leve mais uma vez Você já confiou Em alguém que o traiu Nem se arrepende do que fez Se a raiva acorrendo a sua mente Então, reviva essa oração Meu Deus, me ajuda a perdoar Me dará de libertação Me dá libertação Da mesma forma como tu me amas Mas, eu não necessito amar também Deixo as cargas pra trás Mágoas dores crescer E assim vivei Leve mais uma vez Que esteja em mim Como está o meu Espírito Meu reflito ao amor que vem Pois é assim Sem o Senhor Não consigo amar, perdoar Quando alguém me afetava Meu Deus Me ajuda a perdoar Me dá libertação Da mesma forma Quando me amar Pai Eu necessito amar também Deixo as cargas próprias Mágoas vou esquecer E assim vivei Leve mais uma vez Vão Vão Mágoas